Eu sempre fui uma menina muito estudiosa, dedicada e enchi os meus pais de orgulho. Aí teve um dia que nós fomos passar o dia na casa de um primo, porque era aniversário dele, e a gente começou a brincar muito. Eu tinha mais ou menos uns 11 anos de idade. E a gente foi brincar, 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 e era muito legal. Tanto que os meus pais, eles foram embora meio de madrugada, e eu não queria ir embora de jeito nenhum, e implorei, por favor, pra deixar eu continuar brincando com esse meu primo aniversariante. E aí o meu pai falou, não, então, pede pro seu outro primo, que era mais velho, irmão do aniversariante, pra te levar em casa quando você quiser ir embora. E eu falei, tá bom. E assim eu fiquei, e os meus pais foram embora. E a gente continuou brincando, 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 e chegou um momento que eu cansei muito, a gente cansou todo mundo, e aí eu fui lá pedir pra esse meu primo, né, o irmão do aniversariante, ir embora. Esse meu primo, ele era assim, charmoso, bonito, cheiroso, mas ele era mais velho. E aí, quando ele foi me levar, ele tava um pouco, assim, bêbado, não era muito confiável ele me levar em casa. Mas como só tinha ele, eu lembro que ele falou assim, não desce que eu já tô indo. Falei, ah, tá bom. Aí eu desci, fiquei na garagem, e ele não vinha. Aí eu peguei e subi, chamei ele, e ele veio. E quando a gente chegou embaixo, tinha uma porta, tinha um negócio, ele saiu, e ele meio que me apertou, assim, na parede, e veio tentar me agarrar, veio tentar me beijar. E na hora, eu passei por debaixo do braço dele, sabe, tipo, o que ele tá tentando fazer? E eu pensei, não, ele tá bêbado, o cara só pode. E aí eu subi na moto dele, e ele foi me levar em casa. E aí quando, você sabe, a gente senta na moto, com as pernas encoxadas, assim, na pessoa, da frente. E naquele momento, ele começou a fazer o quê? A ficar acariciando as minhas pernas. E ao mesmo tempo, que eu fiquei um pouco assustada e com medo desse comportamento do meu primo, porque eu não sabia por que ele tava fazendo aquilo, ao mesmo tempo despertou algo em mim, porque eu tava com de 11 pra 12 anos, eu tava começando a ficar mais moça, e, automaticamente, eu achei um pouco interessante o meu primo ter interesse em mim. Então, eu tava vendo que, tipo, eu era atraente. E pra mim, sentir atraente era algo positivo. Mas eu não contei pra ninguém o que aconteceu, ele me deixou em casa e cada um seguiu o seu caminho. O tempo, ele foi passando, e o meu primo, muito, na dele. E quando eu fui ficando mais moça, o meu corpo foi ficando mais bonito, ele começou a me elogiar, ele começou a falar que eu era linda, que eu era maravilhosa, que queria ter me beijado naquele dia, e como eu já não era mais nenhuma bobinha, eu tava dando corda pra ele. Fiquei conversando, tal. Só que quando eu vi, eu tava apaixonada por ele. Sabe, eu tava gostando muito dele. E ele começou a falar que queria namorar comigo, queria assumir relacionamento, que não queria ficar escondido, sabe? Mas que daquele jeito que a gente tava, nossos pais não iam aceitar ainda, que a gente tinha que ficar tudo calado. E como ele prometia rios, mundos e fundos, né, rios de coisas, eu sempre cedia as conversas calientes que a gente tinha. Aí, a gente conversando, conversando, teve um dia que a minha mãe saiu pra trabalhar, mas o meu pai, eu fiquei sozinha em casa. E eu fui e mandei mensagem pra ele, pra ele ir lá pra casa. E assim, na minha cabeça, a gente ia dar uns beijos, ia assistir um filme, ia comer pipoca. Só que o meu primo já era mais velho, então ele já tinha outras intenções. E quando ele chegou lá em casa, não tinha nada daquele romantismo que eu queria, ou que eu esperava, aquele sonho de princesa, de ter um príncipe encantado colocando ela nas alturas. Ele já veio me encoxando, passando a mão em mim e tentando tirar a minha roupa. E ao mesmo tempo que eu queria aquilo, na hora que ele veio pra penetrar em mim, cara, na hora eu parei, sabe, eu parei com aquilo, eu tirei ele, eu comecei a inventar pra ele, falar pra ele que o meu irmão tava chegando, pra ele sair, corre, corre, que eu não tinha visto o horário e ele, assustado, colocou a roupa dele e foi embora, sabe. Depois daquele momento, eu chorei tanto, sabe, eu fiquei muito arrependida por tudo isso. Eu fiquei pensando, cara, ele ia tirar minha virgindade, ele ia ter relação comigo, o cara, simplesmente, a gente não teve, sabe, aqueles, todos aqueles pontos que a gente tem antes da primeira vez, todo aquele sonho de princesa, aquele roteiro romântico que a gente cria no nosso consciente e a gente quer seguir aquele roteiro certinho, eu era assim, eu tinha o pé no chão que eu queria que as coisas fossem certas pelo certo. E quando ele veio cantando todo aquele romantismo, cumprindo o roteiro, até o momento em que a gente se encontrou e ele pulou algumas etapas, eu vi que realmente ele ia querer me usar, né, ele ia querer ficar comigo e que bom que ele não forçou nada, porque senão seria um estupro, que bom que ele levantou e foi embora, mas eu fiquei muito mal e a partir daquele momento eu decidi que eu não ia dar mais corda pro meu primo, que ele só queria me usar, que ele só queria ficar comigo, que a gente não ia ter nada e hoje, quando eu olho pra mim, eu me sinto arrependida por isso, sabe, por ter dado essa corda e ter vivido isso com ele, mas ao mesmo tempo eu agradeço muito de ter o pé no chão, de ser forte nos meus princípios, nos meus valores, de não ter permitido ele infringir a minha alma, dele, sabe, dele cortar a minha vontade de fazer tudo certo pelo certo, de me usar de qualquer jeito e me ferir, porque eu sei que ia ficar uma ferida difícil de consertar depois. Então eu fiquei muito contente comigo mesma, de ter conseguido colocar um ponto nessa história, não dei corda pro meu primo mais, eu perdi o interesse, o encanto total por ele, e claro, ele percebeu que eu já não estava mais correspondendo às conversas, e foi me deixando pra depois, pra lá, pra lá, até que chegou um ponto em que a gente passou a não se falar mais. Hoje, graças a Deus, ele tem a vida dele, eu tenho a minha, e eu agradeço todos os dias de não ter permitido com que a gente tivesse tido relação naquele dia, porque eu tenho certeza que eu ia ter ficado traumatizado. Oi, Maquete, tudo bem com vocês? É muito legal quando a gente se apaixona pela aparência da pessoa, mas é muito perigoso. É muito perigoso porque o que tem por baixo dessa beleza talvez seja algo que não te faça feliz, e o defeito dessa pessoa seja um defeito que te machuque, ao ponto de você, às vezes, se perder como ser humano, sabe, e ter que fazer tipo de tratamento e várias outras coisas. Eu não sei se vocês viram uma nova série da Netflix, se isso não é uma publi, é casamento às cegas, que a pessoa, ela conhece a outra pela conversa, pelo amor e não pela beleza. O que eu quero dizer dessa história é que ela criou, né, um príncipe pela beleza do primo, e o primo o tempo inteiro tratando ela com aquele amor, com aquele romantismo, mas na hora realmente deles se conectarem, na hora do beijo, do abraço, do carinho, do cuidado, do respeito, ele tentou pular essas partes pra ir realmente pro ato sexual, e foi onde ela percebeu que ela não queria desse jeito e teve força de dizer não. Então tem duas coisas muito legais nessa história, um, é você tomar cuidado com a aparência, a aparência engana, tem muita gente linda que não tem um coração bom, e o dois, é você ter força, mesmo que você esteja pelada em cima de uma cama, num quarto de motel, se você falou não, é não, e pronto, vai embora pra tua casa, porque o arrependimento depois ele te martiriza, ele te massacra, e aí quem sofre é você, o outro vai ter se divertido, e não vai carregar o peso que você vai carregar. Então toma muito cuidado com deixar levar, por véssado de homem, principalmente se você é virgem, né, vai com amor, com cuidado, com carinho, se sinta muito confortável pra dar espaço na vida de vocês. Fechou? Deixe nos comentários se você achou esse vídeo, manda sua história, curta, comenta, compartilha, se inscreva. Um beijo, até o próximo vídeo.